Amo, que tem que lhe rar? Tata, que tem que lhe rar? Amo, amou, que tem que lhe rar? Tata, que tem que lhe rar? Tanto, você sabe o que? Tanto, eu quando lhe rar. É, 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 é Não, 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 não. Então esse é muito bom! Isso aí, ele está muito feliz! Agora é muito feliz! Ele é muito feliz! Boa noite, eu não recebo! Animals? Tinha! Eu estou tão feliz. A gente vai ficar com o chão. Ahhhh! 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 Ui! E não me levante!